Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, vou trazer pra vocês aqui uma dica, tá? Pra vocês fazerem uma build bem foda aí. Essa espada aqui, galera, é a presa do cão de caça, né? Uma espada curva, tá? Não só ela, mas todas as espadas curvas do jogo sofreram um buffzinho de velocidade, tá? Então teve um aumento de velocidade aí e elas estão, né, com um dano bem bacana aí, porque quanto mais rápido vocês atacarem, né? Menos chance o inimigo vai ter de bater em vocês. E na minha opinião, galera, ela já tinha uma weapon art aqui, que é uma das mais sensacionais do jogo, tá? Eu já curtia ela isso aqui, ó. Só por isso. Vou mostrar pra vocês, ó. Não tô usando nem um buff, nem nada no momento. Por quê? Vocês já batem se esquivando e tem um contra-ataque mortal. Ó, batem se esquivando e já voltam no contra-ataque mortal. Já curti essa espada só por isso, galera. Uma das espadas aí, na minha opinião, com uma das melhores weapon art do game, tá? E ela é uma espada aí, né, com um dano considerável. Então, vocês já viram aí que ela já é top no padrão dela, né, galera? Dá pra fazer, galera, ela ficar com esse dano aqui ainda. Então, vamos aos buffs aqui, ó. E essa espada aqui é sensacional demais. Então vamos aqui, galera. Vou ativar um talismã aqui, o Exultação do Lorde do Sangue. E vou passar a lâmina do Chama do Sangue aqui. E dá uma olhada nesse dano aqui agora, galera. Foda demais, né? Essa espada aqui é muito interessante, galera. É uma weapon art só, buffada, e a gente detona o inimigo, né? Isso aqui no chefe causa um estrago também, tá, galera? Vamos pegar o próximo aqui já também. A gente já perdeu o efeito de alguns talismãs aqui, como o Sangramento, mas dá uma olhada aqui, ó. Ela é sensacional, tá? Ela tem um esquema que eu falei pra vocês, que vocês já batem esquivando e voltam no contra-ataque mortal. Essa espada é muito cruel, tá? Vamos lá, galera, de novo, ó. Bate esquivando, contra-ataque mortal. Bate esquivando. Esse aqui nem precisou do contra-ataque. Ela é muito foda, tá? Muito foda mesmo. E se vocês quiserem fazer aquele dano absurdo, eu vou repetir mais uma vez aquele dano foda pra vocês verem. É só usar o Moshigatana aí com Sangramento. Ativou o Sangramento, né? Vocês já vão ativar, então, o Talismã Exultação do Lorde do Sangue. E aí vocês recuperam a vida que vocês também ativam o outro Talismã. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que é o de ataque com a vida cheia, né? Então vocês vão alcançar mais dano também com a vida cheia, cara. E dá pra ficar com esse dano que vocês viram aí, que é simplesmente sensacional, tá? Então, ó, chama Considermy Força. Volta Dourado. Elixir Magnífico. Vou aplicar o CQQ aqui. E vou passar aqui, galera, também, o sangue da nossa arma. E aí é só correr pro abraço, ó. O Eppon Art. Contra-ataque mortal, galera. Não adianta, essa espada aqui é excelente, tá? Então eu vou mostrar essa build pra vocês. Se vocês quiserem curtir, jogar com ela, ela é muito boa, tá? Eu recomendo demais. Inclusive, quando eu zerei Elden Ring da primeira vez, galera, eu não conhecia nada do game. Eu joguei nos escuros, tá? E eu zerei com ela, tá? Eu achei essa espada aqui excelente, cara. Excelente mesmo. E é bem fácil de dar pra pegar ela bem no comecinho do jogo mesmo, tá? Dá pra ir num cárcere, matar lá o cão de caça e pegar ela, tá? Então vamos lá, galera. Deixa eu sentar aqui, que eu já mostro pra vocês também o Elixir, o que eu tô usando e tudo mais. Então eu tô num nível aqui 302, galera. Eu tô com 45 de vitalidade, 24 em mente, 35 em fortitude, 99 em força, 99 em destreza, 9 em inteligência, 35 em fé e 35 em arcano, tá? Se vocês não tiver tudo isso de ponto, galera, foca aqui, ó. Força, destreza e arcano, tá? Arcano, o que que acontece, galera? Quando você causar o sangramento, quanto mais pontos você tiver em arcano, o dano do sangramento vai ser maior, tá? Então, recomendo você estar focando na força, na destreza e no arcano, beleza? Nos feitiços, galera, eu tô usando, então, o chama com sedami e força, que aumenta o poder de ataque físico e de afinidade de fogo. E a lâmina da chama do sangue, tá? Que encanta a arma da mão direita com chamas de sangue. Então, isso aqui é os dois encantamentos que eu tô usando. No elixir magnífico, galera, eu tô usando a lágrima rachada envolvida por chamas, que aumenta temporariamente ataques de fogo, quando misturada com o elixir. E lágrima rachada espinhosa de pedra, quando misturada com o elixir, aumenta a probabilidade de ataques que barrem a postura do inimigo, tá? Por que que eu tô usando essa chama do sangue, galera? Justamente por causa disso aqui. Quando a gente encanta a nossa arma com a lâmina da chama do sangue, né? Querendo ou não, é fogo. Então, a gente acaba aumentando o nosso dano com aquela combinação do elixir, tá? Então, a arma vai causar mais dano. Não importa se você usar o weapon art ou bater normal, tá? Vai causar mais dano. O importante é ela estar bufada com o sangue ali. Então, isso aqui que eu tô usando. Nos equipamentos, então, galera, eu tô usando a presa do cão de caça. Ela tá no mais 10, tá? Ela tem 345, galera, de poder de ataque físico. Ela escala C em força, B em destreza. E ela tem a causa-cúmulo de hemorragia em 55, tá? Como vocês estão vendo ali, ela tem B em destreza. Então, compensa vocês colocar mais pontos em destreza do que em força, tá? Se você não tiver muito ponto pra distribuir, foca mais na destreza. Que ela tem rank B. E depois vocês colocam outros pontos também em força. Mas já que ela é bem equilibrada nos atributos ali, né? Pra usar ela, a gente precisa de 18 de força e 17 de destreza, tá? Eu tô usando a adaga aqui. Só pra mim usar a cinza de guerra do voto dourado, tá, galera? A gente consegue aí 11,5 a mais de poder de dano, tá? Então, nosso dano vai causar 11,5 a mais de dano usando o buffzinho aí do voto dourado. A minha daguinha tá no mais 24, mas não tem necessidade, tá? Ela pode tá no padrão. O que vocês precisam mesmo é ter a cinza de guerra do voto dourado, tá? Tô usando também aqui o selo da comunhão do dragão. O meu, ele tá no mais 10, né? Ele tem escala S ali em arcano. Então, tô usando ele aí pra mim fazer os buffzinhos lá do chama com sedum e força. E aplicar a lâmina da chama do sangue da espada, tá? Tô usando aqui a Nagakiba. Ela tá do sangue, tá? Porque eu coloquei a cinza de guerra sepucu. A minha aqui tá no máximo, tá no mais 25, galera, mas não tem necessidade, tá? Ela pode tá no padrão. O que vocês precisam ter aqui é o sepucu pra vocês ativar o sangramento, tá? Então, quando vocês aplicam sepucu em vocês, vocês automaticamente ativam a exultação do Lorde do Sangue, que é esse talismã aqui, tá? Que é a perda de sangue nas proximidades, aumenta o poder de ataque. E vocês também ativam a máscara branca, tá? Que ela tem o mesmo efeito. Quando tem sangramento na área, vocês causam mais dano usando essa máscara, beleza? Então, a função da Nagakiba aqui é simplesmente a gente causar o sepucu, tá? Se você não tiver Nagakiba, você pode usar qualquer Ushigatana. O importante aí é vocês, né, ter a cinza de guerra do sepucu. Aqui é só estética, tá? Mas isso aqui beneficia você atacar pulando, né? Se você pular e der um golpe no ar, vocês vão causar mais dano usando apenas a heredidade de rapina. E aí, o restante fica por conta de vocês. É só estética mesmo, tá? Aqui eu só tô falando pra vocês o que vocês precisam pra aumentar o dano. Já na parte de estética, fica por conta de vocês. Esse dano poderia ser melhor ainda, galera, se eu tivesse aqui o fragmento de Alexander, tá? Que ele causa 15% a mais aí usando as habilidades. Esse aqui, o fragmento de Jardim Guerreiro, ele só causa 10%. Então, dá pra melhorar ainda mais aquele dano que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Dá pra deixar bem melhor. Eu tô usando aqui o Talismã de Machado, que melhora ataques carregados. Tô usando também aqui o Exultação do Lorde do Sangue, né? Que eu acabei de falar pra vocês aí, que quando tem perda de sangue na proximidade, ele aumenta o nosso poder de ataque. E também o Talismã de Espada de Ritual, que aumenta o poder de ataque quando estiver com os pontos de vida no máximo, tá? Isso aqui também, se eu não me engano, ele dá mais 10% de poder de ataque pra vocês. E o Elixir Magnífico é aquela combinação que eu passei pra vocês, né? A Lágrima Rachada é envolvida por chamas, que aí vocês, quando encantar a arma ali, com a lana do chama do sangue, vocês vão causar mais dano, né? Usando o Elixir. E a Lágrima Rachada é com espinhas de pedra, né? Que você fica batendo no inimigo aí, você tem uma grande chance de quebrar a postura dele, né? E você vai poder dar um golpe crítico, tirando uma boa parte da vida dele. Então, isso aqui é uma build muito boa, galera, tá? Pra quem quer brincar aí, ó. Pra você fazer essa build aqui mesmo, boa parte dela você consegue pegar fácil aí no começo do jogo, né? Esse talismã mesmo aqui é só você ir lá e matar o Alexander, que você pega ele no ato, né? Esse talismã de machado aqui, fica aqui mesmo na região de Lingrave ali, perto da entrada do poço do rio Siofra. Onde você conversa com o Blade, na verdade, tá? A porta de casa acabou de bater com o vento aqui. E fez esse barulho aí, galera. Mas, então vocês podem, né, pegar a boa parte dela aqui. Uma Shigatana, vocês conseguem até começar aí com a build de Samurai, né? Vocês já vão ter a Shigatana. A presa do cão de caça aqui é bem no comecinho, em Lingrave também. Na parte sul do mapa ali, já tem o cárcere perpétuo ali do preso do cão de caça. É só ir lá derrotar ele, você já vai conseguir a espada. A daguinha, você compra lá naquelas bruxas, é mesmo redonda, é bem de boa, tá? Aqui não precisa ser o selo da comunhão do dragão, tá, galera? Qualquer selo, você pode comprar também lá nas bruxas, já vai resolver o problema de vocês, né? O que pode dar mais um pouquinho de trabalho aqui, que não tem tanta necessidade para fazer parte da build assim, né? É apenas a realidade rapina, que você consegue pegar só na região de Platão Altos. E a máscara branca, né? A máscara branca aí você já tem que fazer a quest do Varré, e a quest do Varré não é tão simples, tá? Você tem que matar vários NPCs, né? E eles são bem chatos de se matar, então, a única coisa que pode dar um pouco mais de trabalho aqui, né? O resto dá para pegar mais tranquilo também, né? É só chegar nas dungeons aí até o final, praticamente, matando os chefes da área, né? Vocês conseguem estar pegando esses outros dois talismãs aqui. É uma build bem da hora, galera, e bem forte, tá? Bem forte mesmo. Eu zerei a primeira vez o game aí, sem conhecer nada, com essa espada aqui. E eu não sabia nem montar build na época, galera. Sinceramente, eu ia fazer minha build toda errada, e mesmo assim aí, eu consegui zerar o game aí, sem muita dificuldade com essa espada aqui, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, galera. Ficou bem bacana. É uma arma aí com um dano sensacional de weapon art, tá? Eu vou matar ele sem mais uma vez, sem nenhum buff, para vocês estarem dando uma olhada aqui, ó. Só com o weapon art, já ataca desviando, volta no contra-ataque mortal, ataca já esquivando, e volta no contra-ataque mortal, galera. E é bem simples, tá? É só usar o L2 e o R2, ó. Vou pegar o próximo para vocês verem aqui. O primeiro golpe vocês vão bater com o L2, ele vai dar esse golpe já esquivando para trás, e aí vocês voltam com o R2, galera. Ele já dá esse contra-ataque aí, então, com o R2, né? Ah, o grandão aqui foi esperto, ele me pegou, mas tudo bem. Vamos acabar com a farra dele logo. Ó, esquivou, já volta no contra-ataque, que é sucesso, tá? Uma das melhores armas do jogo, galera. Ela já era muito top, na minha opinião, já era uma das melhores, e aí depois com esse acrescento de velocidade, né? Ela ficou mais sensacional ainda, ela ficou bem mais rápida, né? Bem mais rápida mesmo, e tem essa weapon art bacana que vocês podem ver aqui, ó. Muito boa. Então, galera, já dá aquele like no vídeo aí, se inscreva no canal, clica no sininho de notificações aí, para você não perder nenhum vídeo do canal. Se você é inscrito novo aí, seja bem-vindo. E se você curtiu essa build aqui, achou ela muito da hora, cara, se inscreva no canal aí, que tem muito mais para você. E se você quiser me dar uma ajuda, galera, né? Se quiser me dar um apoiador do canal aí, tem um plano de assinatura aí baratinho de R$4,99. Se você puder me dar uma força, agradeço, galera. E até o próximo vídeo. Fui!